Hoje o Brasil vive um grande problema para os nossos produtores de leite. Hoje, nesta quarta-feira, aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional, um grande encontro para ajudar a achar as soluções. Mais de 500 produtores do Brasil todos presentes, dezenas de parlamentares, ministros, representantes da Embrapa, representantes da OCB, da CNA, de vários ministérios aqui presentes, para juntos acharmos a solução para o grande problema do preço do leite. As importações hoje estão prejudicando muito, medidas estão sendo tomadas e a finalidade desse encontro é para achar uma solução, para que mais de 1 milhão e 200 mil produtores de leite não possam deixar as suas atividades. O Congresso Nacional está imbuído de ajudar a Frente Parlamentar dos Produtores do Leite, e a Frente Parlamentar da Agricultura aqui presentes estão se propondo, junto com o governo, achar uma solução para minimizar esse problema o mais rápido possível.